E durante o fim de semana, várias ocorrências foram registradas pela Polícia Militar do 7º Batalhão, sediado aqui no município de Pindarémirim. Entre as ocorrências está a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo no povoado Barro Filho, na zona rural de Santa Inês. Ao meu lado está o comodante aqui do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Aurélio. Tenente, a Polícia Militar intensificando essas fiscalizações e tirando de circulação essas armas e também prendendo esses criminosos. Exatamente, a gente está dando sequência às operações, tanto aqui em Pindarém quanto em Santa Inês, a operação de saturação, que visa a intensificação do policiamento em determinadas áreas, com maior incidência criminosa. E foi detectado esse indivíduo com duas espingardas, portando-as de forma ilegal. Então a Polícia Militar, os policiais militares, ao verificar essa situação, efetuaram a prisão desse indivíduo e o apresentaram na delegacia, para que ele possa ser responsabilizado por essa ação. Comandante, outra ocorrência registrada durante o fim de semana foi a prisão também de um outro homem, já na Vila Jerusalém, em Santa Inês. Ele estava com arma, estava com um colete e também uma granada. Conta para a gente essa ocorrência. Exatamente, esse indivíduo aí, estava nesse bairro de Jerusalém, Vila Nova Jerusalém, portando de forma ilegal uma arma caseira de calibre .38. Ele também estava com um colete balístico, foi encontrado por ele também uma granada de fabricação caseira, além de algumas munições. Na verdade, a população, como sempre aí, contribuindo com o nosso trabalho, um cidadão lá verificou essa situação, porque esse indivíduo estava efetuando disparos de arma de fogo. Ele, de imediato, acionou a guardação da PM, a guardação da PM foi até o local, e ao chegar ao local, identificou esse indivíduo com esse material que eu já falei. Ele foi preso, foi apresentado na delegacia, para que ele possa estar respondendo por esse ato criminoso que ele estava cometendo. Ele chegou a falar se ele tinha outro objetivo com toda essa granada, esse colete? Não, ele não chegou a falar para a gente, ele não falou nada, mas a gente causou muito estranhismo nos policiais. Mas o fato dele estar, além com essa arma calibre .38 de fabricação caseira, também estar com um colete balístico e com uma granada, ambos aí de fabricação caseira. Situações como essa não são comuns de acontecer aqui na região, né, comandante? Não, não, não é uma situação comum, isso aí causou muita estranheza. E ele foi apresentado na delegacia onde lá ele vai explicar por que ele estava de posse desse material. Comandante, outras ocorrências registradas na região foi em Santa Luzi, também na zona rural de Igarapé do Meio, se tratando dos casos de violência doméstica, né, que se enquadra na Lei Maria da Penha. A Polícia Militar tem atuado bastante em relação a isso. Exatamente, além da equipe especializada que o sétimo batalhão tem para atender essas ocorrências que envolvem a Lei Maria da Penha, os policiais aí das cidades a qual o sétimo batalhão, que fazem parte aqui do sétimo batalhão, também receberam aí um treinamento especializado para estar atendendo essas ocorrências. Nesse final de semana foi detectado aí duas situações de Maria da Penha, de violação da Lei Maria da Penha, onde aí o companheiro estava aí agredindo a sua companheira, fazendo violência, aquela violência física, além da violência psicológica e moral. Então a Polícia Militar foi informada dessa situação, se deslocou até a localidade e efetuou a prisão desses dois indivíduos aí, em duas cidades distintas, eles foram apresentados aqui na Regional de Santo Inês, para que eles possam aí estar respondendo por essa violação da Lei Maria da Penha contra as suas companheiras. É importante sempre a denúncia, né, comandante? Sim, é importante sempre a denúncia. Você, mulher que está sofrendo esse tipo de violência, denuncie. E um recado aqui para você que é homem e comete esse tipo de violência, pense no seguinte. Trate a sua esposa, a sua companheira, a sua namorada do jeito que você gostaria que seu pai tratasse a sua mãe e, principalmente, do jeito que você gostaria que o seu genro tratasse a sua filha. Então trate a sua companhia dessa forma que, com certeza, não vai haver nenhum tipo de problema.